Capacitar servidores públicos e cidadãos interessados em conhecer os princípios e as normas da lei de acesso à informação. Esse é o objetivo de um curso oferecido pela Controladoria Geral da União. São quase duas mil vagas. As inscrições são de graça e podem ser feitas até amanhã. Ao vivo, o repórter João Pedro Neto tem mais detalhes. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Esse curso vai ser realizado à distância, pela internet. As aulas começam já na próxima semana e vão até o dia 12 de novembro. Essa é a 22ª edição do curso e vão ser ao todo 10 horas de aula. Sobre esse assunto, eu converso agora com Sérgio Seabra, secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU, a Controladoria Geral da União. Bom, qual vai ser o conteúdo? Qual é o conteúdo previsto para esse curso? Boa noite. Boa noite, João. O curso está previsto para abordar questões conceituais sobre a lei de acesso à informação, a mudança cultural que o acesso à informação traz, ou seja, que exige uma cultura de acesso ao invés de uma cultura de sigilo. E também vai tratar de aspectos detalhados sobre a lei de acesso à informação que foi implementada e aprovada em 2012. E para quem é direcionada essa capacitação? Esse curso é direcionado para servidores públicos, estaduais, municipais, federais, mas também para toda a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e realizar esse curso. O grande objetivo é divulgar para o cidadão que ele tem esse direito, que existe esse direito fundamental de acesso à informação, e também as formas e instrumentos disponíveis pelos quais o cidadão pode exercer esse direito. Perfeito. Bom, qual é a importância, tanto para servidores públicos como para um cidadão comum, se capacitar com relação à transparência, ao acesso à informação? Bom, o acesso à informação representa a consolidação da democracia, por meio do qual o cidadão pode acompanhar, fiscalizar e até auxiliar a execução de políticas públicas. Então, a informação em geral, regra geral, é do cidadão. Então, ele tem direito a ser informado sobre os atos e o que os governos estão fazendo com seus recursos públicos. E os alunos que se inscreverem vão ser avaliados? Como é que vai funcionar esse curso à distância? Sim, no final do curso tem uma pequena avaliação, que também é feita online, e aqueles que obtiverem o limite mínimo vão receber um certificado de conclusão do curso. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. Só lembrando, então, que as inscrições podem ser feitas até amanhã pelo site escolavirtual.cgu.gov.br.ead. Aline?